Olá meus ossinhos, tudo bem com você? Eu estou aqui invadindo o vídeo dessa maravilhosa Aline Muito obrigada por me deixar fazer parte aqui do seu cantinho doce no Youtube Fazer parte aqui desse vídeo incrível Deus abençoe grandemente a sua vida e pessoal, eu estou aqui pra convidar vocês Pra dar uma passadinha lá no meu canal Ana Garcia Cakes Também é um canal de vlog, venda na rua, receita, dica pra vocês fazerem, venderem Dica pra muita coisa, então se você gosta de canais como esse Vai lá, corre lá, dá uma olhadinha, se você gostar já aproveita, se inscreve no nosso canal É um prazer imenso estar fazendo parte desse vídeo Então que Deus abençoe grandemente a vida de vocês Um beijo no coração e ó, bora doçar o mundo Receita, dica pra vocês fazerem, venderem, dica pra muita coisa Então se você gosta de canais como esse, vai lá, corre lá, dá uma olhadinha, se você gostar já aproveita, se inscreve no nosso canal É um prazer imenso estar fazendo parte desse vídeo Então que Deus abençoe grandemente a vida de vocês Um beijo no coração e ó, bora doçar o mundo Amores, vamos pra mais uma produção, né? Na verdade esse vídeo vai ser de produção e vendas na rua Vocês viram aí que no vídeo anterior eu não consegui finalizar, né, junto com vocês Porque eu tinha que soltar o vídeo Não consegui, né, preparar tudo a tempo Mas já estou aqui, gente, na produção dos doces, tá bom? Já comecei aqui pra não ficar tão longo esse vídeo Porque esse vídeo também vai ser vendendo nas ruas, né? E aí já comecei a preparar tudo certinho aqui Tô preparando alguns brigadeiros Vocês lembram que eu falei que eu ia fazer 50 brigadeiros Só que aí eu vou fazer 62, tá bom? E vou fazer 14 bolos no pote, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o que eu tô fazendo, né? Pra mim não me atrasar muito Hoje eu não vou ficar mostrando passo a passo da produção Porque eu quero dormir cedo hoje As crianças já estão deitadas, dormindo E eu quero dormir cedo, agora é 10 e pouquinho E se eu ficar aqui enrolando, gravando Eu vou terminar muito tarde Amanhã eu tenho várias coisas pra mim fazer Antes de sair pra vender nas ruas Então eu tenho que agilizar pra mim terminar logo Mas é isso, amores Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal Vem fazer parte dessa família Clica aí o seu dedinho no gostei também Deixa um comentário aqui abaixo Me segue no Instagram que tá passando aqui na tela E vai estar aqui na descrição do vídeo E aqui nesse canal basicamente tem vlogs Tem rotina, tem compras do mês Tem várias outras coisas E também tem vendas de rua, tá bom? Então se você se inscrever Você vai acompanhar basicamente um pouco da minha vida Não só de vendas Porque aqui eu também gravo a minha realidade Tá bom, lindezas? Então é isso Se gostarem bastante, bastante mesmo Já compartilhem com sua mãe, com sua avó, com sua tia Pra elas também conhecerem esse canal E vir fazer parte da família Mas enfim, né? Chega de enrolação E bora lá que eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu já estou... Minha mesa já está assim Forrada de doces E aqui eu já coloquei os brigadeiros Que estavam no congelador pra descongelar Porque eu vou usar eles agora Então não vai botar nada pro congelador E aí eu vou usar eles, tá? Aí aqui tem a margarina, gente Eu faço o que? A margarina eu sempre tô untando o prato Já me falaram, Aline Unta só a balança e faz na balança, né? E coloca os brigadeiros pra pesar na balança Gente, eu não gosto de deixar o brigadeiro em contato Só com a balança, tá bom? Eu prefiro sempre colocar um pratinho, alguma coisa Antigamente eu forrava a balança com sufilme Quando eu comecei e fazia Só que dava um pouco mais de trabalho Então só com o prato é muito melhor pra mim Eu pego um guardanapo limpinho Passo na margarina Passo no pratinho ali, ó E fica top pra mim poder fazer as pesagens dos brigadeiros Aí aqui, gente Eu enrolei, né? 22 brigadeiros Que são 10 de brigadeiro mesmo, tradicional E 10 de ferreiro Esses ferreiros aqui, gente Já falei pra vocês, né? Eu faço com amendoim Isso daqui no canto é os brigadeiros que grudam Às vezes Quando eu vou passar no amendoim Aí, ó Aqui é amendoim, tá bom? Amendoim mesmo É... Assim, gente Triturado Da marca Nikito Então o meu ferreiro Como eu já falei em outros vídeos Eu faço com amendoim, tá bom? E, gente Todo mundo ama esse brigadeiro de ferreiro Fala que é igualzinho ferreiro Por mais que eu não uso castanha De caju e tal, né? Não faço do jeito certinho Que é pra ser feito As pessoas amam do mesmo jeito, gente Tá bom? E, enfim Ainda falta 40 forminhas Pra mim preencher Aqui tá o brigadeiro tradicional Porque eu tô fazendo ainda Agora eu vou fazer o de casadinho E se sobrar Eu vou fazer de prestígio Não sei se vai sobrar Mas eu acho que vai Aí aqui tá os confeitos, né? Induim Leite em pó Coco Meu coco, gente É em flocos, tá? Eu gosto de usar o coco em flocos Pra fazer o brigadeiro O beijinho Aí aqui tá o... O granulado E aqui tá o confete Que pra mim faz o brigadeiro de M&M's Tá? É... Vocês me perguntam muito Como que eu faço pra grudar o confete No brigadeiro Gente, é super simples Eu apenas junto minha mão com água, tá bom? Porque aí Se você untar com manteiga Pra fazer o brigadeiro de confete É difícil de grudar Então você tem... Então na hora de você Bolear o brigadeiro de confete Você unta a sua mão na água Que aí vai grudar super Vai ficar bem bonitinho Aí ali tá as massas ainda Que eu vou utilizar Aqui tá os recheios Que vocês viram no vídeo anterior Tá o bolo Tá os bolos aqui E o morango E o... E o guardanapo, tá bom? E é isso, gente Aqui também tem, ó É... Dois panos, tá? Esse daqui tá bem úmido Bem encharcado, ó Tá vendo? Eu deixo bem encharcadinho Aí eu vou umedecendo a minha mão, tá? Pra poder fazer o brigadeiro Porque todos os brigadeiros Eu umedeço a minha mão Eu não uso margarina Eu acho muito melhor, tá bom? Então eu umedeço a minha mão aqui E vou pesando, boleando e tudo mais E fica maravilhoso E aqui um pano sequinho E aqui um pano seco Pra poder secar a minha mão Na hora que eu passo os... Que eu coloco os brigadeiros no confete Tá bom? E quando o pano já estiver Com bastante excesso de doce Eu vou lavo de novo Encharco ele de água de novo E assim por diante, gente Tá bom? Então é assim que eu faço, ó Unhas bem cortadinhas Não uso luva, tá? Eu uso minha mão bem higienizada Sempre lavadinha e tal E é assim que eu faço meus brigadeiros Pra quem tá chegando agora Pra quem não sabe ainda Como que eu faço, tá bom, gente? Mas eu faço assim Tem gente que já me acompanha Já sabe aí Que tá cansada de saber Do jeito que eu faço brigadeiro Mas enfim, vou continuar aqui E já já eu venho Falar mais com vocês, tá? Gente, terminei aqui De fazer os brigadeiros Já é meia-noite Mas eu vou falar um pouquinho alto Porque eles estão fazendo obra Aqui na rua de casa É essa hora Então tá um barulhão lá fora E as crianças estão dormindo Os brigadeiros já terminei de fazer Como vocês podem ver Tem o tradicional Ferreiro M&M's Ali, ó É... Chocolate branco Casadinho Os casadinhos, gente Eu fiz com uns carimbinhos aqui, ó Tá vendo? Não dá pra perceber tanto Mas eu fiz com uns carimbinhos de coração Tem de coco, né? Que é o de beijinho Essa fileira aqui é só de ninho Que eu vou colocar a Nutella E tem essa daqui Essa fileira E tem essa daqui Que é de morango Que eu vou colocar a Nutella também Aqui é de paçoca Que é o amendoim Ali é beijinho também E aqui é ferreiro, tá? Aí eu só vou rechear Os que tem que rechear E colocar nos blister Já vou começar aqui A montar os bolos Tá bom, gente? Já esfarelei os bolos Aqui tá o bolo branco, né? A massa branca Que é o de baunilha Aqui a massa de chocolate Toda esfareladinha Eu acho bem mais fácil Como eu já falei pra vocês Em outros vídeos Tem gente que pega E só corta o bolo e monta Eu prefiro esfarelar Aqui tá os potinhos Que eu vou estar colocando O bolo Aqui, gente Já picotei esse moranguinho Aqui, ó Pra colocar no Bolo de brigadeiro Com morango Que eu vou fazer também Brigadeiro com morango Dessa vez Pra ver se os clientes Vão gostar E aqui tem os moranguinhos Em rodela Pra eu fazer o dininho Com morango E aqui tá os recheios, ó Vou mostrar a consistência Pra vocês, gente Pra vocês verem Olha só É nessa consistência Que eu deixo, tá vendo? Nem tão molengão E nem tão durão Tipo, meio termo Aqui tá o de beijinho, ó O de beijinho Sempre é mais consistente Por causa do coco O de morango Tá vendo? Tipo, fica um creme mesmo E o legal, gente É que o recheio assim Deixa o bolo também Bem mais molhadinho E aqui tem o dininho, ó Tem que mexer mais um pouquinho Porque Fica um pedacinho, ó Esse é o dininho Então é nessa consistência Que o meu recheio fica Não fica aquele recheio Tão molengão, não Tá, gente? Deixo nessa consistência Agora eu vou montar Vou preparar só a caldinha Que eu esqueci de preparar A caldinha Eu coloco Um pouco de leite condensado E um pouco de água E aí Fica a caldinha Que eu molho os bolos Peraí que eu vou fazer E vou mostrar pra vocês A caldinha aqui, gente, ó Eu coloco nessa bisnaguinha aqui Pra poder molhando os bolos Tá? Aí eu faço num copo E vai acabando Eu vou enchendo novamente a bisnaga Tá? Agora eu vou montar aqui Depois que eu montar Eu mostro pra vocês Tá bom? Gente Terminei a produção Tá? Já recheei todos os brigadeiros Também Agora só falta Colocar dentro dos blisters O João acordou Como vocês estão percebendo aí Ele fazendo barulho Guarda E um brigadeiro A Esther comeu Então agora que só tem 61 brigadeiros Fiz 14 bolos no pote E amanhã eu vou ter A variedade de sensação Ninho com morango Essa parte branca aqui, gente Que fica É o recheio Porque eu ponho recheio aqui no meio Aí o recheio vaza Entre o furo do morango Vai ter ninho também Sem o morango Vai ter o brigadeiro com morango Só, gente Não dá pra perceber Porque o brigadeiro é preto Então ele tampa o morango Eu coloquei uma rodela de morango Aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo abrir Pra mostrar pra vocês Rodelinha bem singela Aqui em cima Só pra mostrar Aqui no meio Tá cheio de morangos cortadinhos Só que não dá pra perceber Porque como o brigadeiro É preto Ele tampa Vai ter também De prestígio Ó E o brigadeiro tradicional Tá, ó O brigadeiro é um tradicional Tá, então eu vou ter esses cinco sabores Sensação Prestígio Brigadeiro com morango Brigadeiro Ninho E ninho com morango Então vai ser seis sabores Não vai ser cinco Vai ser seis, tá Uma escrita me pediu Pra mostrar meu adesivo Gente, meu adesivo É esse daqui, ó Tá, minha logo Com meu Instagram Meu WhatsApp Tudo certinho Se vocês quiserem saber mais Sobre adesivo Cartão de visita E entre outras coisas Aqui na descrição do meu vídeo A gente tem o contato Da JL Tudo de Criativo Que é a minha parceria Que eu tenho Pra adesivos Cartão de visita, tá Essa gráfica faz Maravilhosamente bem Adesivo, gente Faz do jeitinho que você quiser Você pode personalizar E ficar com a cara Bem mais profissional, ó Então aqui na descrição Como eu falei Tem todo o contato Pra vocês, tá bom Então o total vai ser 14 bolos no pote Vou colocar agora Pra gelar E 61 docinhos Vou colocar nos Blister O docinho E já vim mostrar pra vocês Os brigadeiros Tudo aqui no Blister Já, meus amores E amanhã vai ter A opção de Morão com Nutella Paçoca Beijinho Ninho com Nutella Brigadeiro M&M's Chocolate branco Ferreiro Casadinho E só Vai ter essas opções De sabores Amanhã que eu vou Estar levando, tá E enfim, é isso A minha produção, né gente A minha cabeça Como que dá Agora eu vou descansar Um pouco E amanhã eu volto E amanhã eu volto Junto com vocês, tá bom Pra gente poder Ir pras ruas Vender os docinhos E é isso Beijo E até amanhã Bom, amores Outro dia hoje Eu vou sair de casa agora Pras vendas E vou levar vocês junto comigo, né Como sempre Eu costumo sair 2h30 Agora já vai dar 2h42 Tô um pouquinho atrasada Porque eu tive que fazer Algumas coisas Mas enfim Já arrumei a bolsa Já arrumei a A caixa Vou mostrar pra vocês Aqui rapidinho E já Bora pra rua vender, gente Hoje tenho certeza Que vai ser um dia muito bom, né Se Deus quiser E eu já tô aqui vestida Com meu lookinho de sempre Tô com essa blusinha aqui Porque como tá um dia nublado Meio frio Ela tem manguinha Eu gosto dela Calça E sandalinha hoje Hoje não vou de tênis Vou de sandália mesmo Porque eu fiz minha unha E como tá recente Pode borrar Já organizei a minha caixa Aqui, gente Tá assim Já coloquei 4 bolos ali, né Porque como eu sempre falo Pra vocês Eu deixo sempre a mostra Pros clientes já visualizarem De longe E querer Tá bem geladinho Tá Bem geladinho Tá até embaçado Minha máscara tá aqui Minha bolsa tá aqui também Como eu sempre falo pra vocês Eu levo o sacolinho aqui Levo também cartão de visita Meu alquinho Aqui do lado tem a bolsinha de troco Hoje eu tô levando troco também Mas tem dias que eu não levo E aqui dentro da bolsa, gente Ó, eu coloquei esse negócio aqui de caixa Pra dar uma firmada, sabe Porque às vezes quando tá ficando vazio A bolsa, ela meio que dobra E aí, ó Os bolos já tá aqui também As colherzinhas também E é isso, lindezas É isso que eu tô levando Então vai ser 14 bolos Que eu vou tá levando E 58 brigadeiros Porque as crianças já comeu brigadeiro aqui também E enfim, bora lá Amor, eu saí aqui de casa agora Minha bandeja, como estás E vou colocar a máscara já E é isso, amor Vamos lá pra mais uma venda de ruas, né Que hoje seja maravilhoso Eu já fiz minha oração Já pedi pra Deus abençoar Sempre faço E seja o que Deus quiser, amor Tá bom? Aí eu vou gravando pra vocês Nos lugares que eu entrar e tiver música Eu vou colocar rapidinho Pra ir rapidinho Porque senão dá direitos autorais no vídeo Tá? Então quando o vídeo estiver bem rapidinho É porque eu tô em locais que tem música Tá bom, lindezas? E é isso Bora lá Gente, já passei ali na rua Que eu costumo passar, né Que é a rua de casa E eu vendi um bolo no pote só Tá? Não saiu brigadeiro ainda Só saiu um bolo de ninho com morango Aí é isso Agora eu tô passando pelos lugares Que eu sempre passo E... O que eu consegui Eu mostro pra vocês No começo eu não tô conseguindo mostrar tanto Porque minha caixa tá pesada, gente Então... Pra ficar só num braço Pesa bastante Oi, rei, boa tarde Que é bolo brigadeiro hoje Quando cai do chuveiro Obrigadeiro com morango ou brigadeiro? Com morango, morango no meio Eu também Mas tô fazendo jeito intermitente Então, é o que mais mata, né Eu vou te mandar uma aplicativa Mas você anda, né É o que? Queima de área? Será que eu queima de área? Não, né Isso daqui Vai, calma, gente Quero um brigadeiro Um bolo hoje Vai, calma, né Oi Vai, não vai Vai, calma Vai, calma Vai, calma Vai, calma Vai, calma Vai, calma Gente, agora eu só tô com seis bolos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bolo, gente Brigadeiro Obrigado Só estou com seis bolos, minha gente Vem de, deixa eu ver Vem de oito bolos, né Passei ali nos pessoal Eles compraram Eu não consegui gravar muito pra vocês Porque em alguns eu passei cartão Então eu não consegui gravar Tá dando uma esfriada boa Gente, eu peguei uma blu de frio, ó Fininha, mas eu peguei porque tava um frio Aí tô indo rumo ao centro Não tô perto do centro ainda Falta um pouquinho pra me chegar lá Espero que vocês estejam vindo, né Porque É Tô aqui perto da pista Então é muito barulho de carro Mas eu já vendi brigadeiros também A minha faixa tá afim Já saiu bastante brigadeiro E já saiu bastante bolo Só que eu não consigo gravar muito Porque eu tive que passar cartão Mas é isso Gente, já estou aqui no centro Não no centro aqui, ó Tô brincando Aqui é uma loja de artigos de religião Mas, gente Já estou aqui no centro Cheguei aqui no centrinho Já vendendo E minha faixa está assim agora, ó E eu só tenho quatro bolos no pote, tá, gente Eu tinha seis Cheguei aqui no centro e vendi mais dois E agora só tenho quatro bolos no pote Dois de brigadeiro E um de prestígio e um de sensação E tem alguns brigadeiros aqui Tô indo ali pra um ponto Que eu vendo bastante também E os pessoal ali gostam de comprar bastante bolo E vamos ver, né, gente Se eu vou conseguir vender e tal Espero que eu saia daqui sem nada Que fé em Deus E é isso Gente, ó Eu tô aqui numa casa de embalagem Aqui do centro de Ferraz Vou mostrar pra vocês o... O amendoim que eu compro, tá É esse amendoim aqui, gente Que eu compro Vocês estão me perguntando bastante Qual é o amendoim que eu compro pra fazer o ferreiro E é esse daqui, ó Tipito Aqui não tem um valor, não Mas eu tinha pagado Dez e pouco Na outra loja Na outra loja Aqui não tem um valor Mas eu compro sim Tem esses daqui também, ó Triturado já Moído, quer dizer Tá vendo? E os potes que eu uso, gente Pra fazer os bolos É esse daqui, ó Da Cristal Copa Tem uma lacração bem boa Só que na outra loja Que eu costumo comprar Eu pago 11 reais Aqui tá 13 Mas é desse aqui que eu uso Olha o que eu achei aqui Na loja Blister, ó 500 blister por 57 reais Olha isso 500 blister, gente Mas eu já comprei pela internet mesmo Então agora, né Vou ter que esperar acabar Ai, agora também tá vendendo assim, ó 10 unidades por 1,50 Que legal Tem essas embalagens também aqui, gente Que é tipo um copinho com a tampinha Que é tipo um brigadeiro também Mas ele não fica tão amostra E tá por 2,70 10 unidades Eu vou levar Esse daqui é o de 1,50 Pra ver se é boa a lacração dele Porque como vocês viram Aqui, ó Tá vendendo por 500 unidades por 57 Então se for bom a lacração desse daqui Eu compro, né As 500 unidades Aí aqui também tem o que eu costumava usar Que é o da marca Flip Ai, não dá pra me mostrar, gente Porque eu tô com uma Eu tô com a mão só Essa marca aqui Que eu costumava usar Que tá Tá 11 e pouco Eu vou levar um desse aqui Pra mim ver se é boa a lacração, gente Se não for, né Eu não compro os 500 Mas se for Eu compro os 500 aqui Gente Estou indo embora agora Tá Tô voltando pra casa Com alguns brigadeiros Na bandeja Ó Os bolos saiu tudo Hoje, gente Não tava um dia Tão bom de vendas Né Por ser dia Começo de mês Não tava um dia Tão bom assim De venda, gente Pelo menos os bolos Eu consegui vender tudo Vocês veem aí que O bolo é sucesso de vendas Né Eu saindo com muito ao pouco Eu sempre consigo vender todos E consegui vender o bolo Graças a Deus E alguns brigadeiros também Se eu não consegui vender tudo Porque hoje tava muito ruim De venda mesmo É Quando eu vou Quando eu vou Eu sempre paro um pouco Lá no centro, né Fico parada Em frente a um supermercado Filmei pra vocês Fico com umas meninas lá também Vendendo tempero Pano Essas coisas E tinha muita gente reclamando, né Ambulante assim Por ser Começo de mês Tá fraco E tava fraco mesmo, gente E aí tinha outro moço lá também Um rapaz Vendendo brigadeiro Bem agora no finalzinho Quando eu tava vindo embora O rapaz Tava vendendo brigadeiro lá Só que os brigadeiros dele Era diferente do meu O dele Era no blister também Mas ele só vendia dois sabores Mas Enfim Vendi o suficiente Gente Tô voltando pra casa Mas como vocês sabem Essas brigadeiras aqui Não ficam muito tempo Eu vendo rapidinho E é isso Tô chegando quase em casa Quando chegar lá Eu falo com vocês Cheguei em casa, gente Já fiz algumas coisas Coloquei algumas coisas no lugar E agora Vim aqui falar com vocês Gente Tá um frio Um frio Como eu falei pra vocês Hoje não foi um dia muito bom De vendas Foi um dia bom Porque eu consegui vender Não fiquei sem vender nada Consegui vender Mas voltei com coisas pra casa Até porque Hoje é dia Tipo assim Hoje é começo de mês ainda Então Deveria ser melhor Mas não foi Como eu falei pra vocês Tinha muita gente reclamando Muita ambulante reclamando Que não tava Vendendo nada hoje Eu vendo, gente Porque eu saio batendo De loja em loja E tal Como vocês sabem Que eu faço Vou andando E aí eu vou vendendo Mas se ficar parado Em um lugar só É pior ainda Porque você não consegue vender Tipo rápido Você fica horas e horas Fiquei parado Uns 20 minutos Na frente do mercado Né O mercado tem lá No centro de Ferraz Mesmo Verão E aí não vendi nada Sabe que nada Fui vender na hora Que eu dei uma volta E fui Fui vir embora Que aí as meninas Compraram de mim Mas tipo Tava muito ruim De venda mesmo E aquele frio E toda hora Chuviscando Garoando Chuviscando Garoando E aí Começou a dar uma chuva Né E não dá Pra ficar andando Muito com chuva Ainda mais Sem guarda-chuva Aí eu andei Andei por todas As lojas lá Não gravei muito Pra vocês Porque lá no centro É muita 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 Música Mesmo Todas as lojas Tem música E aí tem esses negócios Com direitos autorais Né Mas eu nem vendi Tipo assim Muito em loja Hoje Gente As pessoas me paravam Na rua E comprava de mim Por isso que eu não Gravei muito pra vocês Porque foi tudo Muito de surpresa Né As pessoas Eu tava lá Passando As pessoas me paravam Comprava Bolo no pote Também As pessoas viam Assim na bandeja E vinham me pedir Então por isso que eu não gravei Muitas abordagens Pra vocês hoje Também fui na loja Da Rê Que é uma moça Que sempre compra comigo Vocês já sabem Que eu sempre falo dela Que é uma moça Que sempre compra comigo Sempre, sempre, sempre Toda vez que eu passo Ela compra Não tem uma vez Desde a primeira vez Que eu comecei a vender doce Não tem uma vez Que eu passo E ela não compra Ela sempre compra Passei lá, né Num lugar que ela trabalha E aí eu tava lá Oferecendo pra ela e tal E chegou uma cliente também Acho que é amiga dela E comprou o bolo de pote De mim também Então ela Consegui vender lá E ali que eu fui fazendo Minhas vendas Porque eu saí de casa Vendi só um bolo no pote Né Até eu chegar no trajeto Até eu chegar no trajeto Que eu vendo bem Aí chegando nesse trajeto Que eu vendo bem Só numa ruazinha lá Eu consegui vender Seis bolos de pote E mais uns vinte brigadeiros E foi aí que foi saindo Gente, tá? Fui andando pelo centro E tal Mas hoje A maioria dos lugares Que eu costumo vender O pessoal não tava querendo A maioria dos lugares Que eu sempre vendo bem O pessoal não tava querendo Brigadeiro nem bolo Né? Mas enfim Foi essas vendas, tá? Consegui vender Bastante Vou falar pra vocês O valor que eu fiz hoje Eu nunca falo pra vocês O valor que eu costumo Fazer e tal Mas hoje eu vou falar pra vocês Tá? Só vou fazer as contas Certinho aqui Vou falar pra vocês Quanto que eu consegui vender Em duas horas Porque eu saí de casa Era três horas Ia dar três horas Voltava pouquíssimo Pra três horas E voltei Era cinco e pouquinho Então em duas horas Duas horas e meia Eu consegui fazer esse valor Porque hoje tava ruim de vendas Normalmente Em uma hora Uma hora e pouco Eu consigo Vender muito mais Né? Mas hoje como não tava ruim Não consegui vender tanto Mas enfim Vou fazer as contas aqui De quanto eu vendi E já falo com vocês Eu consegui vender A gente fez as contas aqui certinho Eu consegui vender 160 reais Tá bom? Em duas horas Em duas horas praticamente Porque tem horas Que eu também fico parada um pouco Não consigo vender nada Então em duas horas Eu consegui fazer 160 reais Eu costumo fazer mais que isso Eu costumo fazer 200 e pouco 240 Por aí Por isso que eu acho Que hoje foi fraco Mas graças a Deus Eu vendi, né? Tá muito bom Tá ótimo O que eu vendi hoje E é isso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui O dinheiro O valor que eu tenho aqui Vendi um pouco Em dinheiro E um pouco no Pix A maioria das vendas hoje Foi em Pix Porque as pessoas que pegaram Pegaram em bastante quantidade Então em real, né? Valor em peixe Eu tenho 79 reais aqui Tá bom? E em Pix Eu acho que foi 80 e poucos reais Que eu fiz, tá? Então em dinheiro Eu fiz 79 E em Pix 80 e alguma coisa Eu vou deixar o print aí Pra vocês passando Pra vocês verem direitinho Tá? E aí, gente, ó Sobrou esses brigadeiros aqui Ao total sobraram 22 brigadeiros Eu saí de casa com 58 E sobraram 22 ainda, tá? Se eu ficasse um pouquinho mais Eu conseguiria ter vendido Esses 22 brigadeiros Que aí ia somar Ao total de 204 reais Porque aqui dá 44 reais esses brigadeiros, tá? Conforme eu fui vindo Eu consegui vender O resto que tinha na bandeja E sobraram 22 Mas só que tava muito frio hoje A gente tava frio Frio, frio, frio demais Eu já tava muito cansada, né? É porque tem hora Que você vai andando Se anda tanto As pernas começam a doer E a bolsa também Que eu tava Tava pesada Porque eu tinha comprado Ração pro gato Comprei um quilo e pouco De ração pro meu gato E aí eu coloquei na bolsa E comprei no leite também Então a bolsa ficou pesada E tava pesando meus ombros E aí como tava Aquele frio Aquele tempo de garoa Eu falei Não, vou embora Né? Já tá Já basta o que eu vendi aqui Tá ótimo E esses daqui Eu consigo vender Né? Ao longo dos dias aí Na verdade Só dura De dois a três dias Gente Depois de feito Fora da geladeira Tá bom? Na geladeira Dura uns sete dias Só que aí Pra não açucarar Eu costumo vender antes Amanhã eu vou aqui No condomínio lá embaixo Eu ofereço pras pessoas aqui Tá? Que sempre compram comigo Então esses brigadeiros aqui Vai sair rapidinho É E foi isso As vendas de hoje Né? Tô feliz Graças a Deus Consegui vender Sair de casa Né? Consegui mais um dia Ter coragem Ter força de vontade Porque falar pra vocês Não é fácil vender nas ruas Tá? Não é um mar de rosas Você tem que lutar A cada dia Tem lugar que você vai passar Que você vai levar Não, só não Não, não Tem lugares que você leva Sim, sim, sim Então Tem dias e dias Hoje não foi um dia Um dos melhores pra mim Mas foi maravilhoso Por eu já ter feito Esse valor Então Se vocês querem vender Gente, vendam Tá bom? Dá dinheiro Assim como vocês viram Eu fiz 160 reais Em duas horas E Costumo fazer muito mais Né? Mas hoje não foi Foi um dia Como eu falei Não foi um dia tão Foi um dia fraco De vendas E um dia fraco De vendas Eu consigo fazer 160 reais Imagina um dia Que tá Tipo Muito bom Teve uma vez Gente, que eu fiz 296 reais Mais 4 reais Eu fazia 300 reais Então Tem dias e dias Sabe? Tem dias que não vai ser tão bom Tem dias que vai ser Bom até demais Então Você tem que Ir lutar E persistir Todos os dias Tá? Essa semana Minhas vendas foi essa Semana que vem tem mais E nas próximas semanas Tem mais Porque como eu falei Eu saio uma vez por semana Pra vender na rua Tá bom? Vocês me perguntam ali Se eu saio uma vez por semana Assim, gente Se eu saio uma vez por semana Porque eu já expliquei aqui Que minha vida é corrida sim Trabalhar com o YouTube Não é fácil Tem que ter sempre vídeo Pra postar Tem que editar Tem que fazer um monte de coisa Então fica muito puxado pra mim Além do mais Que eu tenho a minha casa também Tenho os meus filhos também E o meu marido também Então Isso tudo, né? Isso tudo é muito trabalhoso pra mim Então por isso que eu só vendo Uma vez por semana Antigamente eu vendia De duas a três vezes por semana Mas hoje eu reduzi pra uma Pra mim conseguir Dar conta de tudo Porque Antes eu não tava conseguindo Dar conta de tudo Tava vendendo sim Mais vezes na rua Mas eu não tava conseguindo Dar conta de tudo E isso tava me deixando Muito mal Isso tava me deixando Muito frustrada Já cheguei até ficar um mês Sem vender na rua Queria parar Mas aí eu pensei Não, eu vou continuar Porque eu tô incentivando Outras mulheres Tô ganhando um dinheirinho Mestre Então eu vou continuar Tá? E deixa eu falar pra vocês, gente Como eu já falei aqui As vendas dos brigadeiros Não é a minha renda principal A minha renda principal É a renda do YouTube E, gente Outra coisa que eu vou falar Porque eu ouvi um comentário E a pessoa, assim É uma pessoa mal amada Até apagou esse comentário Gente Antes de eu vender nas ruas Eu já recebia do YouTube Tá bom? Quero falar pra essa pessoa Porque essa pessoa Falou assim pra mim Que o que me dava dinheiro Era os brigadeiros O que eu só recebia do YouTube Porque eu gravava os brigadeiros E não, gente Eu não recebo do YouTube Só porque eu gravo brigadeiros Eu trago outros conteúdos Então esses outros conteúdos Também me geram dinheiro Tá? Como eu falei pra vocês Só fiquei uma vez Sem receber do YouTube Ao longo desses quase 11 meses Que eu recebo do YouTube Eu só fiquei uma vez Sem receber do YouTube Tá? Isso porque ainda Eu não tinha completado Os 4 dólares Que faltavam pra mim Receber do YouTube E isso porque Eu nem gravava Né? Brigadeiro Eu gravava só a minha rotina Gravava Então eu consegui receber do YouTube Só gravando a minha rotina Lógico que os brigadeiros Me ajudam sim Graças a Deus A receber um pouquinho a mais Do YouTube Mas antes disso Gente Eu já recebia Não foi por causa dos brigadeiros Que eu comecei a receber do YouTube Que meu canal foi monetizado Não Meu canal foi monetizado Gravando vlogs Gravando rotina Gravando minha realidade É assim que meu canal Foi monetizado Não foi monetizado Por causa de brigadeiros Entende? Então essa pessoa que falou Ela tem que Ela até excluiu o comentário Porque ela viu Que tava se equivocando Tava falando Coisa mais do que Né? Deveria falar Mas só que Como as notificações chegam A gente consegue ter acesso Aos comentários Até que as pessoas apaguem A gente consegue ter acesso Né? E aí eu vi esse comentário Falando lá Que eu tinha que dar mais valor Porque eu só Ganhava dinheiro do YouTube Por causa dos brigadeiros E não Eu Já ganhava dinheiro Antes Muito antes disso Tá? Como eu já falei pra vocês Só passei a vender brigadeiros Porque foi um mês Que eu fiquei apertado Que eu não tinha conseguido receber Por ter gravado poucos vídeos No mês Né? E aí por causa de 4 dólares Que não foi gerado Na minha conta lá Eu não consegui receber Mas quando também Eu fiquei sem gravar Conteúdo de brigadeiro Né? Que foi um mês Que eu queria desistir De vender brigadeiro Eu recebi normalmente O meu salário do YouTube E gente O salário do YouTube É assim Tem meses que você ganha mais Tem meses que você ganha pouco Mas você tem que ganhar Até 100 dólares Porque se você não ganhar 100 dólares Você não recebe Do YouTube Entende? Então se você tirar 100 dólares Você consegue receber Se você tirar menos Você não consegue Então graças a Deus Todas as vezes Eu consegui tirar Mais que 100 dólares Então eu sempre consegui receber Né? E com os brigadeiros Agora graças a Deus Eu tô conseguindo Né? Receber um pouquinho a mais Porque os vídeos Né? As pessoas gostam E tal Mas eu sempre recebi Gente Mesmo sem vender brigadeiro Tá bom? Isso que eu queria falar Pra essa pessoa Tá? Porque falou que eu tava Se acomodando Que eu tava Indo vender Só quando eu queria E sim Eu vendo só Quando eu quero mesmo Porque Essa é a minha renda extra Não é a minha renda principal A minha renda principal É ficar aqui Na frente do celular Gravando conteúdo Pra vocês Essa é a minha renda principal Os brigadeiros É só um extra E um incentivo Pra várias mulheres Que não tem trabalho Que não sabem O que fazer da vida Que acham que não consegue Pra frente Que acham que não consegue Ser independente É por isso que eu gravo Brigadeiros Pra incentivar Outras mulheres Tá bom? Não só por causa de dinheiro Não só por causa disso Ou daquilo Eu gravo muito Pra incentivar Porque o tanto de mensagem Que eu recebo Né? Tanto aqui no canal Né? Nos comentários Tanto lá no Instagram Gente Que vai tá passando aqui na tela Pra você seguir Tanto de gente Mandando mensagem Falando que foi incentivada Por causa de mim Me agradece Até chora, gente Tem gente que manda áudio chorando Porque falava Que tava passando fome Que não sabia o que fazer Né? Que só ficava dependendo do marido E não queria mais aquilo E foi pras ruas Meteu a cara Foi vender brigadeiro E hoje tá lá com sua renda Né? Compreendo as suas coisas Não dependendo de ninguém É pra isso que eu gravo Sabe? Pra ter esses relatos Desses testemunhos De várias mulheres Que saíram do zero Por causa dos meus vídeos Não que não tenha Outros milhares de vídeos Aqui no YouTube Falando, né? De brigadeiro Disso e daquilo Mas é tão gratificante Ver que por causa de mim Por causa do meu esforço As pessoas estão se motivando também E indo à luta É por causa disso Que eu gravo Não só por causa de dinheiro Porque Assim, a gente precisa de dinheiro Pra tudo a gente precisa de dinheiro Mas nem tudo na vida Gira em torno de dinheiro Tá? E enfim É isso Vou finalizando o vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Comentem aqui embaixo Também se inscrevam no canal Se você não for inscrito E uma coisa que eu falo pra vocês Vocês são capazes Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem fazer Vocês podem conquistar todos os sonhos de vocês É só vocês terem força de vontade E a luta também Que dá tudo certo Eu sou prova viva Que dá tudo certo Se hoje eu ganho do YouTube E recebo do YouTube É por causa da minha força de vontade Por causa que eu sonhei Lutei E hoje em dia Aos poucos Eu tô conquistando Tô vendo tudo acontecer Tá bom? E é isso Beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau meus amores Tchau